Boa tarde pessoal, hoje foi feito aqui o chapisco, agora só falta pintar, colocar os portões e a tela. As baias estão prontas já praticamente, agora esperar passar esse problema todo que o Brasil está vivendo aí, para poder comprar tinta, as telas, logo logo vai dar tudo certo, mas está aí as baias de gigante agora estão praticamente finalizadas, e aí só está os bichinhos aí dentro, hoje já piscamos tudo aí, tinta não consegui mais comprar, está tudo fechado, também não pode andar na rua, está bem adiantado agora aí, semana que vem se Deus quiser, em 15 dias eu compro a tinta e já terminamos os galinhas ali. Portanto também não consegui comprar mais a madeira, puxa o piscado e tudo hoje. Agora está, é só acabamento mesmo, a parte de alvenaria praticamente acabou, tem um retoquezinho outro só para fazer. Agora está, é só acabamento mesmo, tem um retoquezinho outro só para fazer.